Salve Jesus, Efiotada, Salve Jesus, Este, o Pai. Deus, Pai, conhecendo bem cada um dos filhos que tem, dá conforme a capacidade individual. Deus, Pai, concede a todos os seres conforme a condição de cada um. Não existe injustiçado, não existe privilegiado. Cada qual tem aquilo que é de útil para a sua própria evolução. Muitos vivem a reclamar do que estão passando no momento. Mas não param para analisar que todos os fatos vividos somam experiência para a sua própria evolução. Pois quantos já foram os problemas vencidos em sua existência atual? Quantas dificuldades já foram superadas desde o próprio nascimento até o dia atual? Hoje, o que vives é apenas mais um momento de aprendizado, de conhecimento que irás assimilar para a sua evolução. Mas, enquanto, para, para reclamar, perde-se um tempo grande de assimilar estas experiências. Pois o Pai, nunca, em momento algum, abandona o seu filho. Está sempre ao lado, orientando, auxiliando, cuidando, para que este filho amado possa aprender mais e assim crescer em sua vida. Deus nos permite vir ao plano das matérias, ao plano material, ajudar estes que estão nesta jornada encarnatória. Para não cair nas tentações deste mundo. Nos colocamos à disposição para ajudar cada um destes irmãos que estão na escola da vida. Para não se iludirem com os prazeres materiais. Para não tornarem-se prisioneiros, prisioneiros destes prazeres. Para que sejam vencedores, para que sejam coordenadores, administradores da própria vida, não escravo da vida corpórea. E assim, filhos, tire, tire de todas as oportunidades que a vida dá às experiências. Pois é necessário agora, mais do que nunca, a oração e a vigilância. Pois as tentações modernas estão tirando muitos do caminho. Estão levando muitos à perdição. E o Cristo Jesus nos chama, nos chama à realidade. Que precisamos estar na sintonia do bem, do amor, da fraternidade. Pois este próprio se fez carne para mostrar o caminho que deveis todos juntos seguirmos. O caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da caridade. Mas, aquele que quer, este pode ter. Basta apenas crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Jesus! Salve Jesus!